Fala aí, você conhece o perigo que mora nas caminhonetes? É o mesmo que mora nos caminhões. Você já deve ter visto caminhões pegando fogo. E, recentemente, eu vi um vídeo na internet de uma rã pegando fogo. Eu não sou perito, obviamente, e eu não sei o que foi definido lá. Mas, a minha desconfiança é que foi o rolamento dela que estava gasto e gerou calor e fez pegar fogo na caminhonete. Então, uma coisa que, antigamente, eu já via acontecer muitas vezes é, às vezes, conversando com alguém, a pessoa até não acredita. Mas, a gente que está há muitos anos nessa profissão, a gente sabe que tem algumas coisas que são perigosas. E, aqui, existe um perigo. Existem confusões. Existem confusões aqui que podem confundir o mecânico. Existem confusões em caminhonetes que confundem o motorista. Então, vem comigo nesse vídeo, que nesse eu vou te explicar, certo? Um pouco do que eu entendo da parte de mecânica. Dessa mecânica mais bruta, que se refere a caminhonete e caminhões. Bacana? Comece se inscrevendo no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Ative as notificações clicando no sininho. E, se você curtir depois, se você gostar, compartilhe com um colega da classe. Um colega graxeiro. Qual é o perigo, Joelson? O que tem de perigo? O perigo é o seguinte. Primeiro, quando um mecânico vai avaliar o sistema. Como é esse caso desse carro aqui. A gente fez uma avaliação geral dos freios e tal. A gente deu uma verificada aqui como é que está a situação. E, uma das coisas que tem aqui é folga. E essa folga, no caso de carcaça, ela é normal. Certo? Então, o que acontece? Eu vou até aqui. Se eu mexer aqui, acho que eu não vou conseguir. Vamos ver desse lado aqui. Vamos ver se a gente consegue melhor. Desse lado aqui. Ver se a gente consegue fazer uma... Mostrar para você aqui. Como a gente regulou o freio de mão. Aí está meio pesado. Mas, eu acredito que se eu colocar umas porcas aqui. E soltar um pouquinho essa pastilha. Para não ficar encostado aqui. Eu vou conseguir movimentar e te mostrar a folguinha que... Consegui, consegui. Aproxima aqui para ver se você consegue escutar comigo a folguinha que tem aqui. Entendeu? Então, existe aqui uma folguinha. E é normal. Por quê? Porque o modo que é montado, que é a ponta de eixo, no caso do caminhonete, é parecido com o caminhão. E o rolamento vai em cima dela, entre a carcaça e a parte da ponta de eixo. E, quando a gente força nesse sentido aqui, quase todos os casos, isso aqui tem uma folguinha. Isso aqui que confunde. É uma das coisas que confunde. É uma das coisas que eu quero te ensinar nesse vídeo. Se eu for mecânico, é interessante para você essa informação, essa experiência dividida. Por que que confunde? Quando você, principalmente, trabalha com um carro leve, golzinho, né? Qualquer carro leve e você pega na roda, não tem folga. É justo. Quando tiver uma folga, você já desconfia de rolamento. Ah, pode ser rolamento, pode estar frouxo, pode estar frouxo cubo, alguma coisa assim. No caso de caminhonete, essa folga existe. Caraca, mas como é que eu vou saber se, tendo essa folga, o rolamento está bom? Pela vibração. Então, o jeito de identificar aqui, é pela vibração que eu preciso capturar. Eu preciso ter um meio de capturar essa vibração, para saber se ela está normal ou está anormal. Porque a folga, na maioria dos casos, vai ter mesmo. Então, folga não é evidência que você consegue, por ela, concluir se está ruim ou não está ruim. Certo? Então, um sensor de ressonância que eu uso, ajuda muito. Inclusive, eu desenvolvi ele, já para me ajudar com esse tipo de diagnóstico, há muitos anos atrás. E é facinho de usar. Eu uso o osciloscópio, coloco nessa região aqui. Quando o rolamento está ruim, vai gerar uma vibração aqui que eu identifico ela, faço o diagnóstico. Então, eu me guiei com esse método há muitos anos. Mas, como a galera do tradicional, os mecânicos tradicionais, não usam essas ferramentas especiais, eles ficam daí com essa questão da análise. Só do tato, só do ouvido, né? Ou, às vezes, o cara anda com o carro para ouvir, o cara gira o volante, gira aqui rapidamente, com o carro erguido, para as rodas girarem rapidamente, e ele escuta para ver se identifica. Então, esse é o meio. Então, mais essa questão aqui que eu falei para você que gera confusão. A folga é normal e, através dela, você não pode se pautar para dizer se está bom ou está ruim. Mas, tem um detalhe. Eu falei para você que é normal. Aqui, esse carro tem um defeito na parte da frente. Nesse caso, a gente tem um defeito que existe uma folga aqui. Com o pneu fica até mais fácil de ver. Que é aqui no cubo. Nesse caso aqui, troca o cubo inteiro e precisa ser trocado isso aqui. E o rolamento já está ruim. Porque isso aqui, quando o rolamento está bom, não tem folga. Fica justo. Certo? Só que aqui na frente, não é eixo rígido. Aqui é uma suspensão do tipo McPherson. Ou tem outro nome que me fugiu aqui agora. Mas, o que importa é você fazer, é você saber, é que nesse caso aqui, certo? Todas as caminhonetes quase são assim. Hilux, S10, que é o caso aqui. Quando tem esse sistema aqui e tem folga, é porque o rolamento está ruim. Certo? Eu já vi, por exemplo, os colegas pegam um sistema desse aqui, que está com uma folga igual a essa. Acha que aqui está frouxo e dá um reaperto aqui. Porque, às vezes, quando dá um reaperto aqui, dá um aperto lá normal, coloca aqui umas extensões bem grandes, até diminui essa folga. Mas aí gera um perigo. Gera um perigo que é o que pode ter acontecido lá com a rã do cara. Tinha uma folga, de repente foi tentado dar aquela ajustadinha aqui e aí gerou calor. O que é o perigo? Que é o caso que aconteceu com a rã do rapaz e pode acontecer com qualquer caminhonete. Caminhonete, geralmente, o pessoal usa um pneu muito mais borrachudo do que esse aqui. E aí, pneu quando é borrachudo, tem que fazer um rodízio muito próximo, no máximo 5 mil quilômetros, que é o caso desse aqui também. Em outros pneus com mais borracha, é mais sério isso aqui, para evitar de criar ronco. Em alguns casos que o pneu tem aquela crava bem grande mesmo, mesmo fazendo rodízio, ainda ronca. Então o que acontece? O motorista está acostumado com o ronco absurdo dos pneus e, quando tem um rolamento roncando, acaba sendo mascarado. Então essa é outra confusão muito perigosa em caminhonetes. Quando tem pneu escamado ou muito borrachudo que gera esse ronco, aí o ruído de rolamento que é parecido com o pneu, ele fica camuflado. Então o que acontece? O cidadão está aqui viajando, e vai viajando, e vai viajando, e só vai parar quando? Quando pegar fogo. Ah, você duvida? Não tem como você duvidar porque o vídeo do rapaz é real. Entendeu? A loja de ron dele pegou fogo e pega fogo, porque eu já vi acontecer muitas outras vezes. Como assim, Joás? Por que que pega fogo? Vem cá, mais perto que eu vou te mostrar. Quando o rolamento é rustido, o rolamento quebra as esferinhas, evita o atrito, começa a rodar como se fosse umas bolinhas de ferro meio quadradas, sabe? Então esse atrito vai gerando calor, vai gerando calor, vai gerando calor. Aí você pode perguntar, Joás, mas como que isso aí não trava? Não trava porque o motor desses veículos, no caso de caminhonete e caminhão, acontece em caminhão também, é muito forte. Então não tem como o motor sentir, o cara sentir diferença na potência, na velocidade do carro, não percebe, entendeu? Então essa resistência é muito pouca para o motor, e ele vai girando. Então o cara está em uma viagem longa, vai girando, vai girando calor. Vai girando calor, vai girando calor. Esquenta tanto, que isso aqui que você está vendo, fica tudo vermelho. Brasa mesmo, brasa viva. Aqui fica vermelho, vira brasa, e o que acontece? Esse calor vai irradiando, e vai vindo para cima aqui, e vai vindo para cima. Aqui vai ficando vermelho, aqui vai ficando vermelho. Eu já vi carro que ficou inacreditável. Na época se eu tivesse um celular para filmar, antigamente não existia, mas pega fogo mesmo. E aí quando esse calor chegar aqui em cima, tem plástico, tem uns negócios aqui, vai acender, vai pegar fogo, e quando o cidadão ver fumaça, perceber fumaça saindo ali do motor, saindo da roda, já é tarde demais. Quando ele parar, o fogo vai subir e vai consumir o carro inteiro. Então esse é o risco, esse é o perigo que mora nas caminhonetes, que eu gostaria muito de chamar a atenção você. Tanto que você for mecânico, você for dono de veículos, para tomar cuidado com isso. Às vezes você é aquele cara que está acostumado a ter um veículo pequeno, certo? E quer possuir uma caminhonete, ou vai comprar uma caminhonete, ou tem uma caminhonete. Fica atento com essa questão de rolamentos, que você pode perder ela completa. Enfim, se ela for toda original, com os pneus originais, que não geram muito ronco, vai ser mais fácil de você escutar um ronco, ficar atento, parar ou procurar um mecânico. Mas, como eu te disse, às vezes, até mesmo se você levanta o mecânico avaliar, às vezes tem coisa que confunde, como é o caso do eixo traseiro que eu te mostrei lá. Existe aquela folga que não é problema do rolamento. Nesse caso aqui, o eixo dianteiro aqui dessa caminhonete, aqui uma S10, essa folga aqui condena o rolamento, certo? Mas não é só, preste atenção, não é só essa folga. Aqui já existe um ruído anormal, um barulho, um atrito. E isso, geralmente, quando o mecânico é mais experiente, ele já está ligado com essas coisas e ele vai te orientar. Mas, enfim, tem coisa que confunde, tem coisa que sai de toda a experiência que o cara tem, ainda é pouco para ele conseguir fazer o melhor, atender da melhor maneira possível o seu cliente. Eu estou dedicando minha vida toda nisso, então eu tenho mais de 30 anos analisando esse tipo de coisa. Já trabalhei com caminhões, com máquinas pesadas, caminhonetes, que é o meu caso de hoje em dia, a gente trabalha. Então a gente tem muita experiência e muito conhecimento. E eu espero que, compartilhando contigo esses riscos, esses perigos que tem aqui, você possa ficar mais atento aí. Tá? Vai começar a atender caminhonete daqui para frente? Então preste atenção. Aqui tem bastante coisa que é diferente dos carros. É tudo mais forte, é tudo mais durável, é tudo maior. Mas também o diagnóstico muda um pouco. Nessa questão de rolamentos, o transitor de ressonância, colocado aqui, próximo do rolamento, é a melhor ferramenta que tem para você identificar se está bom ou se está ruim. Vou te mostrar como é que é esse teste que eu faço aqui. Consiste basicamente em você pegar o sensor de ressonância. Esse aqui, esse é um teste que eu desenvolvi. Então eu, na verdade esse aqui é um transdutor, transdutor de ressonância. Mas eu dei esse nome de SR para ele em homenagem a mim mesmo, que é o meu nome. Santos Rock e também porque é sensor de ressonância. Então tipo, combinamos nós dois. Aqui ó, é algum ponto próximo aqui. Aí, isso aqui é como se fosse um olho. É um olho, o terceiro olho do mecânico, que é muito mais eficiente do que esse aqui da cara. E aqui também tem a propriedade de escutar essa vibração de um jeito gráfico, que dá para a gente uma capacidade muito superior de avaliação. Por quê? Tem coisas que quando você gira, por exemplo, aqui, escuta barulho, o experiente vai analisar e dizer assim, tem defeito ou não tem defeito. Mas veja bem, o nosso ouvido, ouvido humano, ele é muito limitado. Se você entender um pouco de cachorro, eu não entendo muito, mas um cara que entende muito falou para mim que o ouvido de cachorro é top. Ouviu falar isso aí? O ouvido de cachorro escuta um monte de coisa, por isso que machuca quando alguém, tipo, solta um rojão perto dele, machuca o ouvido dele porque ele escuta demais. Mas enfim, o ouvido humano é limitadaço. Então o que acontece? Quando a gente chega a escutar um barulho de um rolamento desse aqui, com o nosso ouvido, assim, já significa que o negócio já está quase caindo. Certo? O que eu quero dizer com isso? O rolamento, ele já começou a estragar há muito tempo atrás. Então essa ferramenta aqui na minha oficina, há muitos anos foi para mim e continua sendo, uma ferramenta de vender serviço. E identificar quando o rolamento começa a apresentar desgaste. Então muito, muito, não, você não está ligado. Muito, muito antes de, muito, muito antes de a gente poder ouvir, ouvir um ruído, um barulho, essa ferramenta aqui já consegue mostrar. Então é aqueles casos que quando eu recebo uma caminhonete, carro, enfim, qualquer coisa, para fazer uma avaliação, eu aplico isso aqui e eu já consigo avisar o cidadão. Falar, ó, você tem tal roda, tal, assim, assim, assado, que o rolamento já não está muito legal. Então é ideal você já trocar para não ter dor de cabeça. Em caminhões isso aqui é extraordinário, porque o cara pega uma viagem aí de 4 mil quilômetros, 5, 6 mil quilômetros ou até mais. Então o que acontece? Esse é um trajeto muito longo, que muita coisa pode acontecer no caminho. E aqui é uma maneira de evitar problemas. Então veja bem, eu não tenho muitos clientes que usam isso aqui em caminhões, porque geralmente os mecânicos de caminhões, quando a gente fala, eles não acreditam, entendeu? Geralmente o pessoal, não é todos, né? Mas a maioria, os mecânicos de diesel pesado, eles são cabeça dura. Então é por isso que eu tenho, por exemplo, nesse momento, 2.200 alunos de osciloscópio. Sério, são 2.200 caras que estão comigo numa plataforma aprendendo a usar osciloscópio. Mas, se você perguntar quantos tem de caminhão, é quase zero. Por quê? Mecânico de caminhão, o cara acha que consegue fazer tudo só na experiência. E algumas coisas, com certeza, a tecnologia consegue ajudar muito eles, e essa é uma delas. Quer ver esse diagnóstico aqui? Aqui, você viu que tem uma folga. Aqui a gente tem uma folga. Certo? E também temos aqui uma ressonância, que condena esse enrolamento. Quer ver só? Vamos colocar ali, configurar osciloscópio. Eu vou trazer aqui mais perto. Olha lá. Está no canal 1? Está no canal 1? Está. Sobe um pouquinho, deixa no meio da tela. Fazer o que for. Isso. Bata a folga para você ver o que acontece. A folga é desfeita. A folga aqui, já consegue ver ali um certo ruído, mas quando a gente girar, vai gerar uma... gerar uma vibração, e a ferramenta vai capturar essa vibração. Parei. Girei. Posa ele para mim. Está vendo aqui? Aqui está o normal. Quando eu girei a roda, apareceu isso aqui. Certo? Então, isso aqui mostra um problema. Vamos na outra roda, que não tem defeito para você ver a diferença. Veja bem que tem ruído, só que não produz ressonância. Isso aqui é diagnóstico. Eu girei aqui e aqui. Então, não deu... Não deu muita diferença, comparado com aquela outra lá, que o rolamento está ruim. Certo? A gente pode deixar isso aqui mais sensível ainda. Eu vou... Vou diminuir aqui, ó. Para 20 milivolts. E aí fica mais sensível. E eu creio que eu consigo te mostrar melhor. A gente que tem experiência, eu uso isso aqui há muitos anos, a gente faz o teste e consegue saber perfeitamente. E aqui tem uma coisa interessante, que se a gente funcionar o carro e tracionar, aí, tipo, o motor diesel é muito barulhento, é muito difícil a gente identificar daí, se tem alguma roda que está gerando barulho. Então, se o ambiente estiver com muito barulho, eu não consigo daí, obviamente, escutar o barulho, se estiver na roda. Porém, aqui, como mostra um gráfico, transforma uma vibração mecânica em uma onda elétrica, pode ter o barulho que tiver, não tem o que atrapalhe. Certo? Então, é muito mais eficiente. Eu já apliquei muito isso aqui em diagnóstico de rolamento de embreagem de caminhões também. Como que é no rolamento de embreagem, Jócio? Rolamento de embreagem, você... Para evitar, por exemplo, que o cidadão vai quebrar a embreagem dele na viagem, basta você colocar isso aqui do lado, do garfo onde entra a capa seca ali, coloca, e pede para alguém pisar na embreagem lá, pisar e soltar. O que acontece? Quando a pessoa solta, pisa na embreagem e solta, ele não pode captar vibração nenhuma aqui. Quando o rolamento de embreagem está perfeito. Se capturar uma vibração aqui, indica que esse rolamento, apesar de você não estar ouvindo nada, não estar ouvindo nada com o teu escutador, já tem defeito. Então, é isso que eu falo. Isso aqui é muito sensível. Tanto que, ó, se eu, se você, é, vê aqui de perto, ó, e eu passar minha unha aqui, ó o que acontece? Olha lá. Então, a sensibilidade aqui é elevadíssima. E aí, como nesse caso aqui, não tem defeito no rolamento, obviamente, o nosso sinal tem que ficar o mais retinho possível ali, ó. Então, o mesmo sinalzinho que está trafegando aqui, antes de eu girar, ó, ele permanece. O que acontece é que, quando a roda se movimenta, não pode ter mais, não pode gerar vibração, não pode ter diferença no nosso gráfico. Certo? Vamos voltar aqui, que está bem nítido. Olha lá. Você aqui andando com o carro, não escuta barulho. Tá? Mas a folga aqui, junto com essa, com esse gráfico aqui, da ressonância, condena. Quer ver só? Um, dois, três, foi. Olha lá. De novo. Olha aqui. Entendeu? Ó. Então, esse é o meu método de trabalho, o qual eu desenvolvi, para me ajudar, nas antigas. Isso aqui, esse método aqui, eu desenvolvi, mais ou menos, em ano 2000, 2001, que eu trabalhava muito forte, com máquinas, caminhões, e, e essa ferramenta aqui, já me ajudou, bastante. Permeza? E hoje, eu resolvi compartilhar contigo, a minha experiência, e o meu método de trabalhar com isso. Como que eu consigo, ser tão assertivo, ser tão afinado, ser tão diferenciado. E o bom, que hoje em dia, a galera que treina comigo, como usar o osciloscópio, não só para a parte eletrônica, mas para a parte mecânica também, essa aqui é mais uma opção, é mais um, é mais uma ferramenta, que o cara, adiciona, pode adicionar, no seu dia a dia, e com certeza, vai se diferenciar, da concorrência. Vai fazer muito sucesso, porque, quem faz o que os outros não fazem, alcança, o que eles não alcançam, ou, conquista, o que os outros não conquistam. Bacana? Espero que você seja um mente aberto, e, de qualquer forma, eu quero que você comente aqui comigo, o que você achou dessa experiência, e o que você pensa, sobre, o nosso ramo automotivo. Dá para trocar só na experiência? Só tipo, já me aconteceu isso, funciona assim, só com o ouvido, só com o olho? pô, a gente precisou de, ceder, e acreditar, que a tecnologia, consegue nos ajudar. Vamos fazer, agora tracionando, como que eu faço? Aqui, eu preciso, ligar o 4x4, para poder tracionar a frente, e aí, é a mesma região, que eu coloco ali, só que, eu tenho que tomar cuidado, para me, travar uma roda, para girar só uma, por vez. Certo? Então, aí eu travei a de lá, vamos testar isso aqui, Então, é assim que eu trabalho. Vamos ver. É. Você duvidou, que o mecânico, trabalhe igual o médico? O médico, o médico bota onde? Bota assim no peito. Bota no peito. O mecânico, bota aqui, ó. Vai, traciona aí. O gato é uma terceira, ou quarta, até chegar o carro, uns 40 por hora, mais ou menos. Ó, ali o gráfico, aí você vem, coloca nessa região aqui, ó. Pronto. Tá feito o exame. Opa. Perdemos. Vamos de novo. Vai. Solta o freio. Ela tá fazendo com o tração. Opa, tem que ser rápido aqui. Deu. Tá freando sozinho. Ó. Então, aqui um rolamento bom, já passando aqui pra você, os valores, a gente tá com 50 milivolt por divisão, e um rolamento bom, deu aqui a 40 quilômetros por hora, ele deu aqui um pico a pico de, em torno de 20, média de 20, essa região aqui que você conta. Esquece aqui a primeira, primeiro pico. É essa região aqui. Então, dá em torno de 20 milivolt. Certo? Aqui, nesse caso da S10, sem defeito. Vamos ver o outro. Agora, pra esse aqui rodar, eu vou ter que travar o de lá. Mesma coisa, chavinho de fenda, da NASA. Esse aqui, você tem que comprar na NASA, tá? Não é qualquer lugar. Né? Aí você pede, uma medida que dê certinho aqui, ó, no fresta aqui dentro, na fresta do, da parte de dentro, aqui, ó, da ventilação do, do disco. Daí dá certo. Então, aqui a diferença, 20 milivolt. Aquele de lá tá bom, que a gente já testou, que aquele nosso teste parado, também é eficiente, rodando com a mão. E agora, tô fazendo essa outra versão aqui, pra você entender melhor. Vai! 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 Olha a diferença. Viu? Aqui ficou com um pico a pico bem maior. uma média aqui, em torno de... 40, um pouco mais ali. 40, 45, por aí. 45 milivolt. Já mostra defeito. de lá, essa região aqui, que mostra pra nós, se tem defeito ou não tem. De lá tá bom, e o daqui tá ruim. Esse é o exame. Firmeza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, e a gente se encontra no próximo. Se você tiver alguma experiência, passou por algum perrengue, ou algum cliente teu, ou algum conhecido teu, teve também algum problema relacionado a isso, erro do diagnóstico, ou falta do diagnóstico, ou desatenção do motorista, comenta aqui abaixo comigo. Geralmente, as pessoas mais novas, hoje em dia, porque a gente que tem cabelo branco, mais de 40 anos, você já, tipo, tem uma experiência maior, então, tipo, raramente vai acontecer. O cara vai perceber a diferença no carro, alguma coisa assim. Mas se o cara tem pouca experiência, e ainda, é, coloca um pneu gigante, né, fica pra fora aqui da coisa, do carro, pra fora do paralama, com as garras desse tamanho, que gera aquele ronco, aí vai confundir muito. Nesses casos, é mais importante ainda, ficar atento aqui. Porque no caso de uma viagem longa, se quebrar o rolamento, e ó, o risco disso aqui, é porque nem sempre, ele vai, é, desgastar, é, lentamente. Às vezes o rolamento tá bom, já aconteceu pra mim, viajando. Às vezes eu fui pro Mato Grosso, com a, com a Maroc, e aconteceu justamente isso aí. Tava perfeito, o carro não tinha problema, depois de rodar, mil e quinhentos quilômetros, sem parar, ela começou a roncar. Mas eu parei, como a gente é mais atento, como eu comentei, né, parei, procurei um mecânico, o cara substituiu o rolamento, e deu tudo certo. Agora, se é uma pessoa que não percebe, daqui a pouco vai rodando, vai rodando, rodando, e pode chegar no máximo do problema, que é pegar fogo no carro. Ok, ok? Obrigado por ter me acompanhado, espero que você tenha gostado, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.